Fala pessoal, PG aqui para vocês do canal Espaço Pesca, sejam muito bem-vindos ao canal. Recado super importante e bem rápido para vocês, usando o código de cupom de desconto PG, a promoção está de volta, vale daí até dia 31 do final do mês agora de maio, 31 de maio, não vai ser prorrogado, tá pessoal? Então aproveita, é só o restante da semana aí, nós estamos aí com o código de cupom de desconto PG, na hora de você fechar sua compra na loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador, você vai lá, código de cupom de desconto, clica, coloca lá PG, com isso você ganha mais 5% de desconto na sua compra. Aproveita tá pessoal, a loja já está ela toda com preço baixo e ainda tem aí essa mamata bacana aí que eu consegui para vocês. Espero que vocês gostem aí do canal, aproveita os vídeos e não esquece, vai lá no Espaço Pesca, hoje o código de cupom de desconto PG, com isso você ganha mais 5% de desconto em qualquer material até dia 31 do final do mês agora de maio, tá bom? Um grande abraço para vocês, se inscreva no canal aí, não esquece não e aciona a sinetinha. Valeu, um abração! Tchau, tchau!